Muito bem pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático, e eu estou com a questão aqui que ela parece uma questão simples de álgebra, mas não é, e vocês vão entender porque ela não é uma questão simples. Essa questão foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, Thiago, agradeço por ele ter me dado a oportunidade de responder essa questão, porque eu estava com dúvida de como resolver ela, e de fato ela me deu até um pouquinho de trabalho para resolver. Eu consegui resolver por esse método sem fazer contas gigantescas, certo? Porque se vocês prestar atenção, aqui eu tenho dois números elevados ao cubo, mesmo que seja uma diferença entre cubos, ainda assim, se você pegar esse número e elevar ao cubo, se você fizer isso na sua calculadora, vai dar um número gigantesco. Então fazer isso com o calculador ou até mesmo na mão é muito improdutivo. Eu vou fazer de uma forma que vocês vão entender o método e vai ser muito mais fácil. Primeiro, eu vou chamar 3.029 de U, tá bom? Vou chamar isso aqui de U e vocês vão entender porquê. Então, eu vou escrever aqui o X, tá bom? X é igual a parênteses U mais 8 ao cubo menos U ao cubo. Perceba o seguinte, vou explicar passo a passo o que foi que eu fiz aqui. Eu chamei U de 3.029, certo? Concorda comigo? Se eu somar 8 unidades a 3.029, eu vou chegar a esse resultado aqui, 3.037. Então, essa expressão aqui é igual a esse valor aqui. Por que eu fiz isso? Porque aí, não sei se vocês estão lembrados, de produtos notáveis. Eu vou resolver isso aqui, produtos notáveis. A soma de cubos, certo? Que eu tenho a soma de cubos. Digamos que eu tenho um A mais B ao cubo. Isso aqui é igual a o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Isso aqui é um produto notável. Então, a gente vai aplicar esse produto notável aqui nessa expressão 1 mais 8, tá bom? Então, vamos reescrever o mais 8 ao cubo da seguinte forma. O cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse resultado que eu encontrei aqui e colocar aqui no valor de x, certo? Então, x é igual a esse valor todo menos o u, que o u é o 3029. Lembre-se disso. Então, aqui vai ficar u. Pronto. Reescrevi aqui, ó. Aí, x ficou 3 ao cubo mais 3u ao quadrado, vezes 8, mais 3u vezes 8u ao quadrado, vezes 8u ao cubo, menos u ao cubo. Porque esse menos u ao cubo, por causa aqui do 3029, que está elevado ao cubo, né? Que a gente definiu como u, tá bom? Perceba o seguinte. A gente pode fazer uma simplificação aqui, já de cara. qual é a simplificação? A gente pode cortar u ao cubo com menos u ao cubo e ficar só com essa expressão aqui, ó. O x será só essa expressão aqui, tá bom? Então, o meu x, eu vou deixar ele com os menores valores possíveis elevados às suas potências, certo? Como assim? Por exemplo, 8, eu vou, em vez de colocar 8, eu vou colocar 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 8, tá bom? Vou fazer isso com os outros números. Então, vamos lá. Vou reescrever x, que vai ser 3 vezes 8, é 2 ao cubo, vezes u ao quadrado, mais 3 vezes 8 ao quadrado, é 2 ao cubo, tudo isso elevado a 2, certo? Vezes u, mais 2 ao cubo, é elevado ao cubo, porque aqui é 8 ao cubo, tá bom? Então, tem que elevar aqui também, certo? É potência de potência, aqui também é potência de potência. E vocês sabem que potência de potência a gente multiplica, né? Então, x aqui vai ser igual a 3 vezes, aqui continua 2 ao cubo, vezes u, mais 3, aí eu multiplico 2 vezes, 2 vezes 3 dá 6, né? Que vai ficar vezes 2 elevado a 6 da potência, vezes u, mais 3 vezes 3 dá 9, 2 na 9. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo esse meu x dentro da raiz quadrada aqui, tá certo? Onde está esse x aqui. Então, vou lá substituir, né? Vou usar outra folha. Então, vou reescrever aqui no outro folha, tá bom? 128 sobre 6, esse aqui dividido por 3. Então, eu apliquei aquela fórmula original, certo? Pronto. Eu peguei aquele nosso valor de x e transportei para cá, certo? E acrescentei o menos 128, que é da fórmula, tudo isso sobre 6, que está dentro da raiz, e tudo isso dividido por 3 ainda, tá bom? Qual o procedimento que eu faço aqui? Uma forma simples, porque aqui eu tenho 2 elevado a 9 e aqui eu tenho 128. 128. Eu posso também colocar 128 na base 2, porque se vocês faturarem o 128 aí na sua casa, vocês vão perceber que 128 é 2 elevado a 7ª potência, certo? Então, eu vou reescrever aqui, ó. Vai ficar o seguinte. Pronto. Reescrevi o que estava aqui em cima, porém com a diferença. Em vez que eu vou colocar 128, eu coloquei ele favorável já. menos 2 elevado a 7ª potência. Por que que eu fiz isso? Porque aí eu vou fazer uma simplificação aqui. Eu vou isolar o valor de 2 elevado a 7ª potência, certo? Entre esses dois números. Aí vai ficar dessa forma aqui. Aí aqui eu vou colocar o 2 elevado a 7ª em evidência e vou fazer o seguinte procedimento. Então, eu isolei o 2 elevado a 7ª potência e ficou só essa expressão aqui dentro. 2 elevado ao quadrado menos 1. Como assim? Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou voltar aos mesmos valores aqui de cima. Concordam comigo? Não sei se vocês estão lembrados das regras de potenciação. Uma delas diz o seguinte. Quando eu tenho bases iguais multiplicando e expoentes diferentes, eu repito a base e somo expoentes. Então, se eu fizer isso, aplicar essa propriedade aqui, eu vou voltar a 2 à 9ª menos 2 elevado a 7ª potência. Aí você está se perguntando, Daniel, mas aqui eu não tenho um 2, eu tenho um 1. Como é que eu vou igualar as bases e somar os expoentes? Aqui está o segredo. Na verdade, você pode pensar esse 1 aqui como 2 elevado a 0, porque qualquer número, certo? Por exemplo, um número a qualquer, certo? Elevado a 0, isso aqui é 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, aqui é como se tivesse 1, 2 elevado a 0, certo? Então, eu poderia igualar as bases e somar os expoentes. Só que aí uma soma de 7 com 0 vai dar 7, entendeu? Aí vai voltar esse mesmo valor que está aqui em cima, tá bom? Entenderam o procedimento? Muito bem. Aí o que eu vou fazer agora? Então, eu vou fazer agora a conta que está dentro do parênteses. 2 ao quadrado dá 4, menos 1, 3. Aqui vai ficar 3. Então, eu vou repetir de novo aqui. Muito bem. Então, aqui está a subtração de 4 menos 1, certo? Uma coisa interessante nessa questão aqui é que eu posso reescrever esse 6 aqui no denominador. Eu posso reescrever esse 6 no denominador aqui da nossa raiz como 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, né? Como ele é um denominador comum para toda essa soma, então eu vou colocar debaixo de cada termo 2 vezes 3, tá bom? Vamos aqui. Vamos repetir. Aqui vai ficar 3 vezes 2 ao cubo, vezes u ao quadrado, sobre 2 vezes 3, mais 3 vezes 2 à sexta, vezes u, sobre 2 vezes 3, mais 3 vezes 2. 2 vezes 2 à sétima, sobre 2 vezes 3, e tudo isso dividido por 3, tá bom? Não sei se vocês entenderam o que eu fiz aqui, certo? Eu aqui, o meu denominador é 6. Eu sei que 2 vezes 3 é 6. Então, eu reescrevi ele dessa forma e coloquei ele debaixo de cada soma aqui do numerador, tá bom? Porque ele é um denominador comum de toda essa soma aqui, tá certo? Aí eu posso fazer aqui, agora, cortes para simplificar. Eu vou cortar esse 3 com esse 3, vou cortar esse 2 com esse 2 ao cubo, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Eu vou cortar esse 3 com esse 3, vou cortar esse 2 com esse 2 à sexta, vai ficar 2 à quinta. Aí eu vou cortar esse 3 com esse 3, vou cortar esse 2 com 2 elevado a 7, vai ficar 2 elevado a 6. Recebeu aqui o truque? Aí, como é que a gente vai ficar? Vou botar em outra folha. Reescrevendo a expressão numérica, vai ficar 2 ao quadrado vezes o ao quadrado, mais 2 à quinta, vezes o, mais 2 à sexta, e tudo isso ainda é dividido por 3. Reescrevi aquela expressão algébrica, já simplificada, com os cortes, e ficou bem mais limpa, né? Está bem mais agradável agora de ver os números. Bem, não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas eu tenho um número que é um fator comum, certo? É o 2. 2 é fator comum aqui, então eu posso isolar o 2. 2 elevado ao quadrado, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever a raiz e isolar o 2 ao quadrado. Então, vamos lá. Solar o 2 ao quadrado, aí eu vou ficar com 2 ao quadrado, aí eu vou ficar com o ao quadrado, mais 2 à terceira, vezes o, mais 2 à quarta. E tudo isso ainda é dividido por 3, só que esse 3 está fora da nossa raiz, certo? Só para lembrando, ele não está dentro da nossa raiz, ele está fora. Aqui eu posso retirar esse 2 ao quadrado, porque a potência dele está igual ao índice. Então eu posso colocar esse 2 para fora da raiz, certo? Porque aqui ele está multiplicando, né? Então, o 2 vai ficar aqui fora, nossa raiz, e aí eu repito, o mesmo procedimento. Aí o que é que vai ficar na nossa raiz? vezes o ao quadrado, mais 2 ao cubo, vezes o, mais 2 à quarta, e tudo isso, né? A raiz dividido por 3. Não sei se vocês perceberam, mas isso daqui, certo? É a soma de dois quadrados. Como assim, soma de dois quadrados? Perceba o seguinte, eu tenho aqui, certo? Eu vou isolar isso aqui. O ao quadrado, mais 2 ao cubo é 8. 8, u, mais 2 à quarta é 16. Isso aqui é a soma do quadrado, certo? Em produtos notáveis. Que é mais ou menos isso aqui, ó. A mais B elevado ao quadrado. Só que aqui o nosso A será o U. E o nosso B será o 4. Por que o 4? Não sei se vocês lembram, mas isso daqui é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Isso aqui é um produto notável. Percebe o seguinte, ó. 2 vezes o número, vezes o número que eu não sei, tem que dar 8. Que número é esse? É justamente o 4. 2 vezes 4 vai dar 8. E qual o número elevado ao quadrado que vai dar 16? É 4. Então, eu sei que o meu A é U e o meu B é 4. Então, essa expressão toda é igual a essa daqui, tá certo? Por que que isso é útil? Pelo simples motivo de que isso aqui está dentro de uma raiz quadrada, certo? 2. E isso aqui tudo dividido por 3. Se o meu índice, que aqui é 2, né, é igual a minha potência, né, que está elevando tudo isso aqui ao quadrado, né, eu posso fazer esse corte e ficar só com o radicano. Então, aqui vai ficar 2 vezes U mais 4 e tudo isso dividido por 3. Qual o próximo procedimento que eu vou fazer agora? Lembra do valor de 1? O U, a gente definiu que U é igual a 3.029. Foi isso? Então, eu vou fazer a soma que está dentro do parêntese aqui. Então, eu vou pegar o 2, que está multiplicando o que está aqui dentro do parêntese. Esse U aqui é 3.029 mais 4, dividido por 3. Tudo isso dividido por 3. Este número aqui vai dar 2 vezes 3.033. E isso dividido por 3. Eu posso representar essa divisão da seguinte forma. É a mesma coisa, não é verdade? São iguais. Só que aqui eu tenho a vontade do seguinte. Eu posso fazer simplificações, certo? Estou vendo aqui, ó. 3.333. Ele é divisivo por 3. Isso daqui, pessoal, vai dar 2 vezes 1.011. Eu vou multiplicar o 2 com o que está dentro do parêntese. Isso aqui vai ficar 2.022. Então, isso. E aí E aí E aí